As extensões de braços no solo destinam-se apenas para candidatos femininos. Consiste na execução de, no mínimo, 12 extensões de braços no solo. O candidato posiciona-se em posição do decúbito facial, com as pernas unidas, as mãos apoiadas no solo e os braços em extensão completa, perpendiculares ao solo, com o corpo embranchado. A voz de início é executada a flexão dos braços, até tocar com o queixo ou o peito no solo, seguida da extensão completa dos braços. Para além do toque do queixo ou do peito no solo, não é permitido o contacto com qualquer outra parte corporal com o solo, nomeadamente com o ventre ou joelhos. São permitidas duas tentativas. Legenda por Sônia Ruberti